E aí galera, o papo hoje é noiva. Quem não gosta de escutar a palavra casamento? E o Make Up Empodera tá aqui em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense pra conversar com uma garota, uma maquiadora top que resolveu fazer um ateliê em meio a essa crise maluca do Brasil. Eu vou entrar aqui dentro agora e vou conversar com ela. Vem comigo! E aí galera, vocês eram bem-vindas! E aí galera, ai que lindo! Vem ver! Uuuuuh, maravilhoso! Riquinha, amiga, agora me fala uma coisa. Como que você conseguiu, falo pras mulheres, pras minhas empoderadas, conseguir fazer um ateliê em plena crise que o Brasil tá passando e deixei esse lugar assim, maravilhoso, super aconchegando pra receber suas noivas e suas outras clientes. Me conta aí. Cacá, eu comecei atendendo em hotéis e com o tempo eu tive a necessidade de fazer algo maior e principalmente algo mais confortável pras minhas clientes, pras minhas noivinhas. Gente, olha só, essa garota, ela é insuportável, sabe o que é? Sabe o que ela fez? Ela simplesmente criou um serviço de buquê artificial. Ela faz buquê artificial pra aquela noiva que quer guardar pra sempre. Gente, olha aqui, ó. Pronto pra casar, né? Só falta o noivo. A Drica vai explicar pra vocês como que é o lance desse buquê. Explica aí, Drica. Esse projeto de buquês é novo, né? Eu fiz justamente inspirado por aquelas noivas que querem guardar uma lembrança daquele dia tão sonhado, tão especial. E o buquê, ele é artificial, mas a gente tem aquele cuidado de fazer o mais natural. Não para por aí, não. Não. Não pensa que para por aí. Não para. A Drica não satisfeita. Ela fez o quê? Fala, Drica. Transmador. Isso mesmo. Nós temos quatro carros diferentes. Quatro carros? E o melhor, com o chofé, com o chofé, com o chofé, com o chofé, tudo direitinho. Cara, é sério. Dá até vontade de casar agora, não deu? Então, gente, vamos se animar, né? Qualquer coisa, eu estou aí, solteiro e tal. Beijos, me livrem. Porque já tem. Carro já tem. Ateliê já tem. Só preciso do noivo. Não é, Drica? É verdade. Drica, agora olha só. Manda um recado aqui para as noivas já baixadas para o Minêncio. O que elas podem esperar do seu ateliê? O que vocês podem esperar aqui do Ateliê Drica Oliveira? Um serviço de qualidade com produtos de primeira. Aqui a gente sempre recebe muitas noivas e cada uma tem um perfil diferente. Mas a emoção do dia é sempre a mesma. Intensa e feliz. Se você acha que acabou, você está totalmente enganado. A Drica agora resolveu me transformar em uma noiva. E sabe qual o desafio? Eu transformar ela em outra noiva. Vamos ver o que aconteceu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Então, eu não falei pra vocês que a Drica ia me deixar uma noiva super poderosa? Então, olha só como é que eu tô. Agora ela vai falar pra vocês o que ela fez em mim. Fala, Drica. Então, eu fiz na Cacá uma pele super iluminada, né? Uma maquiagem poderosa. Os tons mais quentes, marrom, né? Que ela já foi... Arromou, arromou! Super linda, né? Que ela ficou, que não é difícil deixar ela bonita. E um batom mais rosinha, super romântico. Só falta o noivo. Agora eu vou falar da maquiagem da Drica, gente. Porque, olha só, assim não tem graça, né? Então, a Drica é uma noiva super clean. Ela tá com o tom rosa no olho, com o cílio postiço. Mas que tá aquela coisa mais leve pra aquela noiva que quer casar de guia, que não quer muita maquiagem. Essa é uma boa opção. Gente, eu adorei, adorei demais essa maquiagem. Beijo, galera! Tem poder, ah! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Forever